Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou mostrar como configurar IPv6 no roteador TP-Link. Algumas coisas importantes que você tem que saber. Número 1, o provedor tem que ter suporte ao IPv6, não adianta nada a gente fazer toda essa configuração e o provedor não fornece IPv6 para você. Ponto número 2, eu vou mostrar aqui o exemplo de configuração em dois roteadores da TP-Link. Um modelo Archer C6 e o outro é o EC220G5. Dependendo do modelo, a TP-Link pode mudar como você vai configurar IPv6. Mas, você vendo esse vídeo, você vai ter uma boa base e vai entender como configurar IPv6. Então, mesmo que a TP-Link mude uma coisa ou outra, você já vai ter ideia de como configurar IPv6. Bom, primeira coisa é você acessar o roteador, eu imagino que você já consiga fazer isso, senão também você pode consultar o manual dele. E aqui eu vou fazer login, minha senha é admin. Agora eu vou clicar aqui na aba Advanced e vou clicar em IPv6. Claro que aqui tem que estar marcado IPv6. E aqui em Internet Connection Type, que é como você vai pegar o IPv6. Bom, aqui no Brasil, na maioria das vezes, vai ser PPP-AE. Mas, uma vez ou outra, vai ser Dynamic IP. Se você não faz ideia, você pode ligar lá no provedor e perguntar. Ou você pode consultar aqui também, acessando em Network. Clicando aqui em Internet, você pode ver se é PPP-AE aqui. No meu caso, é sim. E aí, vou voltar lá no IPv6. Aqui eu vou marcar PPP-AE. É legal que você marque essa opção aqui e usar a mesma seção que a conexão IPv4. Caso contrário, você vai ter que digitar outro login e senha. Bom, aí você fica com o túnel para IPv4, para IPv6, isso fica um pouco bagunçado. Então, é interessante marcar essa opção aqui. Aqui a opção de Advanced. Aqui sim, vai ser a configuração de fato de como vamos pegar IPv6. De fábrica, esse modelo aqui vem com essas opções que já é o suficiente e você já consegue pegar IPv6. Mas, eu vou explicar essas opções para você ter uma ideia do que é. Get IPv6 Address. É como você vai obter o IPv6 com o provedor. Aqui é Auto, o Auto é de automático. Então, o roteador identifica o protocolo e pega esse IPv6. Existe a opção DHCPv6 e Slack. Não existe o melhor ou o pior. São métodos de como obter endereço IPv6. Isso aqui depende muito de como o provedor vai configurar o roteador dele. Então, por exemplo, ele pode configurar somente DHCPv6, somente Slack, ou ele pode configurar os dois protocolos. Mas, aqui, por exemplo, eu vou deixar em Auto para o roteador identificar. Prefix Delegation vai ser o prefixo que o meu roteador vai solicitar lá para o roteador do provedor. Por quê? É uma rede que vai ser utilizada dentro da minha casa. Vai ser essa rede aqui que vai ser entregue lá para o meu computador, para o meu smartphone. Enfim, então, já deu para ter uma ideia, que são duas redes IPv6. Uma que vai ficar na UAN do seu roteador, que vai comunicar seu roteador e o roteador do provedor. E uma outra rede que vai ficar internamente, aquela que vai ser entregue aí para os seus dispositivos. Aqui em DNS, a address pode deixar obter de forma automática do provedor e pode clicar aqui no botão de Connect e depois em Save. Só que esse roteador aqui, ele está como repetidor na minha casa. Então, eu não vou conseguir mostrar, de fato, o funcionamento certo do IPv6. Mas, num outro roteador, que é o EC220G5, esse sim eu consigo mostrar. Também aqui na aba Avançado, esse é um pouquinho diferente. Eu vou ter que clicar aqui em Rede, Internet e aqui, em nome da interface UAN, já existe uma PPPoE, TH. Eu vou clicar aqui nesse ícone para alterar. E aqui, eu vou marcar a opção de IPv6, tentar habilitar, tipo de endereçamento. Aqui, eu sei que o provedor me entrega endereço IPv6 utilizando em Slack. Então, já está marcada essa opção. Mas, se eu não tivesse conhecimento, novamente, eu posso deixar somente alto. E caso não funcione, uma alternativa é você testar. Você pode testar com o DECa SPV6 também, para ver se vai pegar o IPv6 com o provedor. Logo, logo, eu vou mostrar como você valida se você pegou IPv6 ou não. Gateway IPv6 padrão. Aqui é a interface, já está marcado PPPoE. E é só clicar aqui no botão de salvar, não precisa mexer nas opções avançadas. E aí, tem mais um detalhe. Clicando aqui em configurações LAN, em IPv6, você tem que verificar se está RADVD, que na maioria das vezes sempre vai ser essa opção. E aqui, em tipo de prefixo de site, tem que estar delegado. Que é exatamente a mesma opção, voltando lá no AGC 6, de prefixo delegation. Então, novamente, é a rede que vai ser entregue para os equipamentos que estão dentro da sua casa. O que normalmente a gente chama de rede LAN, porque ela está dentro da sua casa. E é só clicar aqui no botão de save, né? Para salvar se você precisar fazer alguma alteração aqui. E agora, nós vamos verificar o IPv6. Então, eu posso clicar aqui no botão de status e clicar aqui em IPv6. Em internet, eu vou ver o endereço IP, tá? Esse IPv6 aqui é o que está na UAN do meu roteador. Ou seja, é o IPv6 que se comunica lá com o roteador do provedor, tá? Esse IPv6 aqui não é o que eu vou sair, tá? Não é o meu IPv6 de origem. E aí, existe aqui em LAN, clicando aqui em IPv6, que é realmente o IPv6 que você vai sair para a internet, tá? Então, aqui é uma rede barra 64. Então, esse IPv6 aqui, por exemplo, é o que está no meu TP-Link. Mas, ele vai entregar o IPv6 diferente para cada um dos dispositivos que vai conectar na rede Wi-Fi ou na rede cabeado. Então, por exemplo, o meu computador, ele tem um IPv6 único, meu celular e por aí vai. Agora que a gente verificou que, de fato, estou pegando IPv6 na UAN, que é a internet, e na LAN, aqui também, está como delegado, eu posso verificar se, de fato, o meu computador tem conectividade IPv6. Então, abrindo aqui, por exemplo, o prompt de comando, digitando IPv6, olha só, aqui em adaptador de rede sempre Wi-Fi, pode ver que eu tenho endereço IPv6 e também eu tenho o endereço IPv6 temporário. Existe também aqui o endereço IPv6 de link local, mas o que, de fato, eu vou sair para a internet é esses dois endereços IPv6. Inclusive, se eu quiser conectar com o IPv6 da minha máquina e de qualquer lugar do mundo, eu vou utilizar esse primeiro IPv6 aqui, tá? Porque esse temporário o Windows pode mudar de tempo em tempo. E agora, só para ter certeza que o IPv6 está funcionando, eu posso acessar alguns sites, como, por exemplo, o meu IPv6. Clicando aqui em teste do seu IPv6, olha só, conectividade 100% nota 10 barra 10 de IPv6. Espero que você tenha gostado aqui do vídeo. Se você for novo, quer acompanhar dicas sobre informática, configuração de roteadores, enfim, inscreve-se, marque o sininho aí. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele joinha. E até o próximo vídeo desse canal.